Turma, nesse vídeo eu vou fazer uma atualização do mercado cripto. Vamos analisar Bitcoin e altcoins, vamos entender se a queda acabou, se agora é alta e infinita, então fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, já deixa o like, deixa o gostei, se inscreve no canal para você perder nenhum conteúdo. Bora lá! Turma, é o seguinte, a gente viu aí nos últimos dias uma queda significativa, tanto do Bitcoin quanto das altcoins. O Bitcoin saiu lá dos seus 74, quase 74 mil dólares, para algo próximo de 56.700 dólares. Uma queda aqui arredondando de 23%. Mas o que isso significa, turma, na prática? A gente vai ver o Bitcoin continuar caindo, a gente vai ver agora uma inversão de tendência aqui, de curtíssimo prazo, de queda para alta. Antes a gente precisa de entender uma coisa, turma. Os tempos gráficos maiores é que dita a direção do mercado, beleza? A tendência de longo prazo do mercado, quem dita essa direção de longo prazo do mercado, são os tempos gráficos maiores. Se a gente começa a analisar aqui, por exemplo, o Bitcoin no diário, a gente consegue entender que nós estamos formando topos e fundos ascendentes. Desde que o Bitcoin formou o fundo macro aqui em 15 mil dólares, sempre os próximos fundos foram maiores do que os fundos anteriores. Isso aqui significa o quê? Tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Significa que a gente deve continuar aqui a nossa alta e ver o Bitcoin subindo, beleza? No tempo gráfico diário estamos pra cima. No tempo gráfico semanal, no tempo gráfico semanal, turma, nós também estamos pra cima. Olha só pra vocês verem aqui. O Bitcoin veio aqui na última semana, né? Inclusive, buscou as médias no tempo gráfico semanal, que ele não conseguiu perder em nenhum momento aqui durante toda essa subida, né? Desde quando nós invertemos aqui nos 20 mil dólares, o Bitcoin não operou abaixo das médias no semanal. Olha só, buscou aqui, formou um fundo ascendente. Este candle aqui, turma, pra mim é muito bullish, né? E é um sinal de alta muito claro. Por quê? Porque o Bitcoin vem deixando aqui, ó, pavio, né? Em todos esses candles aqui, ó, de correção. Pavio, pavio, pavio. Isso aqui, turma, significa o quê? Que nós estamos invertendo, de fato, essa tendência de queda momentânea. Então, em algum momento, a gente vai ver o Bitcoin estourando aqui de novo a tampa, né? Outra análise que me deixou um pouco mais tranquilo, né? Em relação a essa correção do Bitcoin, em algum diário ele forma uma cunha, no semanal a gente vê um canal de baixa. Só que geralmente, turma, todos esses padrões aqui, eles são padrões que rompem pra cima. Tudo que eu falei até agora, turma, é de padrão de continuação de alta. Este padrão de queda momentânea aqui, isso aqui geralmente ele rompe pra cima. Então, nada me diz que o Bitcoin deve cair ainda nos próximos dias. Só tem um tempo gráfico, que é o 4 horas, que me deixou um pouco ressabiado, né? Por quê? Porque o meu indicador, turma, no final de semana, né? Ele recomendou venda. Eu até abri, né? Uma venda bem curta, com a margem bem curta aqui no Bitcoin, esperando que a gente pudesse ver uma correção, né? O 4 horas é o único tempo gráfico, turma, que nos mostra que talvez a gente pode ver aqui uma correção no Bitcoin. Então, meu indicador aqui, olha só, ele apontou pra baixo, significa que pode ver uma correção, um pouco de correção ainda nos próximos dias. A gente até tentou, né, romper isso aqui hoje, mas foi um rompimento, um falso rompimento, a gente não conseguiu ultrapassar essa região aqui dos 64.500 dólares, né? Então, o nosso indicador ainda continua acertando essa análise. Mas, mesmo assim, turma, o que que eu, Diego, acredito? Eu acredito que, no máximo, a gente vai ver o Bitcoin corrigir aqui, ó, para 60 mil dólares. Por quê, Diego? Porque nós temos aqui um suporte muito forte nos 60 mil dólares. A gente conseguiu, né, de fato, romper aqui momentaneamente, mas note que a gente não ficou nem dois dias, eu acho, abaixo de 60 mil dólares, né? A gente veio, teve uma queda aqui muito forte e a recuperação também já foi bem interessante. No máximo, eu acredito que a gente vai ver o Bitcoin vindo para 60 mil dólares, porém, uma vez que a gente conseguir romper esse 4 horas aqui, ó, olha só, o Bitcoin, por acaso, né, ele conseguir romper isso aqui e este indicador nosso aqui atuar, ao invés de resistência, atuar como um suporte, o Bitcoin pode voltar aqui próximo de 64 mil dólares, formar um fundo ascendente, abrir uma boa oportunidade de compra para a gente ver aqui mais possibilidade de alta. Então, nesse momento, irmã, eu acredito em duas coisas, né? Uma, o Bitcoin pode vir aqui para 60 mil dólares e seria compra. Nada me indica venda abaixo de 60 mil dólares. Não acredito que a gente vai ver o Bitcoin abaixo e muito de 60 mil dólares. Então, poderia ser uma compra em 60 mil dólares ou a gente pode simplesmente esperar romper isso aqui, ó, romper aqui a região dos 64 mil e 500 dólares, né? Rompe, forma o fundo ascendente aqui novamente em cima dos nossos indicadores, as médias todas invertem para cima e a gente vê uma continuação de alta muito forte no Bitcoin. Eu gostaria de ver este movimento aqui, turma. No Bitcoin já aconteceu isso duas vezes durante esse ciclo e foi uma alta muito significativa. A última vez que todas as médias inverteu no 4 horas para cima, a gente viu o Bitcoin sair aqui, ó, de 43 mil para 73 mil e 900 dólares aproximadamente, né? A penúltima vez que isso aqui aconteceu, turma, foi aqui, ó, o Bitcoin inverteu as médias aqui próximo de 25 mil dólares e ele saiu de 25 mil dólares, o Bitcoin saiu aqui, ó, de 25 mil dólares, aqui dessa inversão das médias, para o topo em 49 mil dólares, né? Que foi lá quando lançou o ETF de Bitcoin. A BlackRock lançou o ETF de Bitcoin. Então, sim, essas duas vezes aqui que inverteu, turma, foi muito, 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 realmente muito forte, né? A primeira vez no ciclo que isso aconteceu foi aqui próximo de 17, 18 mil dólares, né? E olha ali para vocês verem também que mesmo aqui embaixo, o Bitcoin continuou, né, tendo altas expressivas. Olha só, a primeira vez que essa média inverteu, aqui próximo de 18 mil dólares, o Bitcoin saiu reto para 25 mil, depois ele inverteu aqui em 25 mil, foi direto para 49, e depois aqui, ó, nos 43 mil dólares, quando ele inverteu de novo, foi direto aqui para quase 74 mil dólares. Agora, turma, se isso aqui inverter de novo, e que é a maior probabilidade, né, da gente ver isso aqui inverter e romper, a gente vai ver o Bitcoin aqui, ó, sair de próximo aqui de 60 mil dólares, 64 mil dólares, sair dessa região aqui, para, eu acredito, que pelo menos ali próximo da região de 100K. Deve ser por aí que a gente vai ver o Bitcoin. As altcoins, turma, mais ou menos o mesmo padrão do Bitcoin, né? A gente formou aqui um topo local, olha para você ver aqui, ó, que o meu indicador tem acertado bastante, né? Acertou aqui em Ethereum, uma queda, acertou aqui, e tem continuado, né, digamos que o preço tem respeitado aqui o nosso indicador, mesmo nas altcoins, né? Algumas altcoins aí, começou a romper momentaneamente, mas a maioria delas estão respeitando. Então, o que eu faria agora, turma? Eu esperaria, de fato, que o Bitcoin romper 64 mil e 500 dólares, e ir embora para a gente poder ver este mesmo padrão, né, de inversão das médias acontecendo nas altcoins, para a gente começar a montar a posição também em altcoins, né? Diego, não tenho nada de trade aberto, eu focaria, de fato, no Bitcoin. Diego, eu quero comprar, né, Bitcoin e altcoins para longo prazo. Na minha opinião, altcoins é compra, né, a mercado, não tem muito o que fazer, as altcoins caiu muito, as altcoins caiu de fato, escolhe as altcoins que você quer comprar, né, que você tem interesse de comprar, e eu acredito fortemente que é momento de comprar altcoins, e o Bitcoin eu só compraria se, de fato, ele invertesse essas médias aqui no 4 horas, e a gente visse aí, né, Bitcoin acima de 64, 65 mil dólares, talvez, ficaria também uma compra extremamente forte. Altcoins é um pouco diferente, altcoins de longo prazo, né, basicamente é fechar o olho aí e comprar, porque teve quedas aí, né, na última semana de 50%, 60%, então, para mim, é compra, porque na hora que o Bitcoin romper isso aqui e for embora, as altcoins vão junto e vão explodir de fato, beleza? Então, essa foi a nossa atualização do mercado cripto, né, no geral, atualização do Bitcoin, atualização das altcoins. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o gostei, fala aqui nos comentários, fala o que você está fazendo neste momento, você está comprado em alguma criptomoeda, você está pensando em comprar alguma criptomoeda, você está pensando em montar posições só, de curto prazo, de trade, comenta aqui que eu quero ler os comentários de vocês e auxiliar vocês, beleza? Tamo junto, muito obrigado, valeu e até a próxima. Um abraço.